Porque agora vamos até Campo Grande. Opa, olha aí, gente, quem está aqui conosco. Ela abidicou de ir visitar a sua fazenda no Pantanal para nos prestigiar, né? Para conversar conosco e pela roupa parece que aí também está frio. Bom dia, Glória. Bom dia, Israel, que nos acompanha. Essa sexta-feira está diferente, né? Em prevenções. Deixa aí a minha fazenda lá no Pantanal porque hoje eu estou aqui para ajudar quem nos assiste com algumas dicas e orientações sobre ela, né? As eleições 2022. Durante o domingo, dia de votação, o consumo de bebidas alcoólicas em todo o estado está proibido em bares, restaurantes, conveniências, lanchonetes, hotéis e demais estabelecimentos comerciais e similares. Conforme a portaria da Corregedoria Eleitoral do TRE estadual, o consumo também está vedado em locais abertos ao público. E a determinação é válida a partir das 3 horas da manhã até as 4 horas da tarde de domingo. A determinação também será válida em caso de segundo turno. O descumprimento da determinação acarretará em crime de desobediência e aqueles que demonstrarem publicamente estado de embriaguez cometerão contravenção penal com penalizações previstas em lei. E para tirar todas as dúvidas e saber mais informações sobre as eleições deste ano, acesse aí o site da Justiça Eleitoral e fique atento à nossa programação, porque como o Israel mesmo disse, neste final de semana estaremos todos aqui atentos, inclusive nós aqui da rádio CBN Campo Grande. Eu não sei você, Israel, mas eu vou chegar aqui um pouquinho antes das 6 horas da manhã no domingo. Estamos nos preparando aí, tem muita coisa chegando e eu espero que todos nos acompanhem, porque será um grande dia.